Cadê Lulú? Cadê Lulú? Cova os dentinhos, cova os dentinhos. Cadê os dentinhos? Titia vê. Não? Dá pra Titia, dá. Não? Dá. Cadê os dentinhos? Deixa eu ver. Titia vê os dentinhos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tchau, titia, já vai, ó. Ó, tchau. Cadê Sofia? Cadê Sofia? Alô, Dudu? Alô.